Bueno pessoal, então é o seguinte, para não ficar uma coisa chata, enjoativa, offline mesmo eu fiz umas mudanças aqui no código e daí eu resolvi fazer assim que acho que fica mais legal para vocês e já explicar então bem certinho. Então vamos lá, vamos pegar aqui o meu botão aqui, o testar a conexão. Então eu fiz uma mudançazinha aqui para ficar melhor o nosso código e eu queria aproveitar para explicar já algumas coisas para vocês, tá ok? Então olha só, antes de ele fazer qualquer coisa, eu pergunto se ele está conectado, né? Se ele não estiver conectado, ah então, aí sim ele vai fazer esse cara aqui, certo? Agora se ele já estiver conectado, daí ele vai dar uma mensagem, ó, já estava conectado ou já está conectado, né? Então já está conectado, ok? E aqui então, se ele não estiver conectado, aí ele entra para cá, aí ele executa aqui e manda conectar. Uma coisa importante, pessoal, é que às vezes o pessoal pode se confundir, é isso aqui, ó. Por exemplo, se tu fizer isso aqui, ó, se tu fizer esse cara aqui duas vezes, ele vai gerar um erro, tá? Ele vai gerar uma exceção, então você não pode ter duas vezes. Diferente daquele open, por exemplo, tu pode dar um, dois, três SQL option, open aqui na mesma linha, ó, que não gera erro, tá pessoal? Agora, esse conectar aqui tem que ter só um. Se porventura você conectou e em algum momento você mandou de novo, vai gerar uma exceção. Então é importante vocês saberem disso, tá ok? Então veja que aqui, a todo momento, eu conecto, mando a mensagem de conectou e aí ele já vai desconectar, tá certo? Então, se você for olhar aqui, ó, se você for olhar aqui, ó, testar a conexão, ó, toda vez, ó, veja que aqui ele já estava conectado, tá vendo aqui? Toda vez ele já estava conectado, então vamos fechar ele e abrir ele de novo, tá? Olha só, então, quando você rodar esse cara aqui, ele demora assim, ó, veja que a parte dos labels, os três e quatro não são autorizados. Vamos clicar aqui, ó, conectou, certo? Conectou, agora aqui embaixo ele está dizendo conectou, ó, já estava conectado. Se eu abrir, executar isso aqui duas, três vezes, rapidinho, olha aqui, ó, por exemplo, eu vou, eu vou, ó, cliquei, conectou, cliquei, conectou, ó, cliquei, conectou. Enquanto, ó, agora não vai mais aparecer o conectou, por quê? Porque agora aqui embaixo o label 13 e o label 4 aqui já fez a conexão, então ele já, então, olha aqui, ó, já estava conectado. Por quê? Por quê que quando eu cliquei e conectava e toda vez ele dizia conectado? Porque aqui nós conectamos e já desconectamos, estão vendo aqui? Então, se eu não tiver esse, por exemplo, esse timer no show, eu vou desativar ele, certo? Vou desativar ele aqui, vou rodar ele aqui novamente. Se eu não tiver esse camarada aqui, então toda vez, vamos voltar para cá. Toda vez que eu testar a conexão aqui, então ele vai fazer, ele desconecta junto. Então, olha só, vamos fechar aqui. Vamos, vamos remover ele aqui. E agora é só aguardar. Beleza? Olha só, então, como agora eu não tenho mais, o label 13 e o label 4, ele nunca vai ser chamado. Perceba que a gente tirou lá o, lá do show. Então, toda vez ele vai dar aqui, ó, conectou. Então, ele nunca vai dar aqui ou já está conectado. Por que que ele nunca vai fazer isso? É só a gente olhar o nosso código, então. A gente conectou e já mandou desconectar, tá certo? Então, se a gente ativar esse cara aqui, o timer enable aqui, então aí ele vem para cá. Então, o que acontece aqui? Se ele não tiver conectado, aí ele vai fazer também a conexão, né? Porque é algo diferente daqui. Então, ele vai fazer a conexão. Veja que aqui eu não estou mandando desconectar, eu não estou mandando desconectar. Até eu acho que vou descer um pouquinho aqui, para vocês poderem enxergar todo o código. Enquanto eu mando compilar isso aqui novamente. Eu vou fazer isso aqui. Então, até deixa eu fazer o seguinte, eu vou, já vir aqui, já vou, já vou apagar esse cara aqui. Tá? Até, até eu acho que vou fazer o seguinte, vamos, olhem para cá. Então, vejo que aqui agora, obviamente que não vai conseguir conexão, né? Vai testar aqui. Ó, vai dar erro aqui. Então, o que eu fiz aqui? Se tu olhar o código aqui, veja que eu acrescentei algumas coisas aqui. Olha só, veja que eu botei aqui um exception. E aí eu peguei a classe, né? O nome da classe e o nome do erro. Através desse exception aqui, tá ok? Apenas para facilitar um pouquinho mais aí o que está acontecendo aí na nossa programação. Eu vou ativar aqui de novo. Ah, é que agora caiu o Wi-Fi, eu desativei. Então, vocês não conseguem enxergar o que eu estou fazendo. Mas, então, deixa eu explicar para vocês aqui. Aqui nós estamos seguindo. Então, se for falso, então vai fazer a conexão. Certo? Veja que eu desativei aqui. Ah, que se tu botar essa linha aqui de novo, ele vai gerar o erro, que não pode ter dois. Então, se está conectado, vai mostrar lá que conectou. Esse timer enable aqui, você poderia já desabilitar aqui. Como? Por que eu não estou desabilitando aqui? Porque eu ainda tenho que tentar a conexão. Porque aqui foi só o teste do, foi só o teste da conexão com a web. Então, aqui agora vem aqui, até deixa eu ver se eu, deixa eu dar um CTRL D aqui para alinhar. Aqui agora vem a parte do banco de dados, né? Banco de dados. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse SQL Open e vai tentar dar um Open aqui, nesse camarada aqui. Certo? Aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou com ele funcionando por quê? Porque está rodando o meu servidor. Certo? Mas, e se não estiver rodando o servidor? Tá? Eu até, inclusive, já compilei, já rodei, já joguei lá para o banco de novo, né? Lá para o meu celular Android. Veja que já está aqui conectou, SQL Connection, conectado. Então, o que eu faço? Se está conectado, vai mostrar que está conectado. E aí, sim, eu paro. Olha, vê o timer. Então, ele não vai mais executar isso aqui somente quando eu conseguir conexão com o banco de dados. E aí, pode estar executando uma ação de gravar, excluir, fazer alguma coisa. Então, pessoal, você tem o controle total de tudo o que está acontecendo. Vejam que do jeito que está aqui agora, ele vai, ele está funcionando. Agora, por exemplo, eu vou, vou, vou apagar aqui, vou apagar o meu servidor, certo? Meu servidor, pá, eu tirei ele do ar, certo? Aqui vai continuar conectado, por quê? Porque nós demos um timer falso aqui. Então, ele não executou mais esse cara aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é executar a ação e parar aqui. Se eu precisar fazer alguma modificação, aí nós vamos ter que criar um outro método para fazer a conexão de novo e tudo mais, está certo? Isso aqui é apenas a primeira vez que o cara abre, ou as primeiras vezes que o cara abre o celular. Então, se ele não fez os cadastros, não fez nada disso. Então, tudo isso aqui que eu fiz, pessoal, foi somente para a gente poder conhecer o timer, entender aqui a questão do connect aqui, do nosso IDTCP client aqui e também como unir tudo isso aqui, evitar que dê problema e o teu aplicativo pare, está certo? Vejo que aqui agora, no meu caso, o aplicativo está rodando, está certo? Só que, claro que vejo que o meu servidor nem está rodando mais aqui. Mas, olha só, eu vou sair, tá? Aqui está mantendo a última informação, né? Então, agora o que eu vou fazer? Vamos sair daqui, vamos fechar aqui, olha só. Agora, se tudo dar isso aqui agora, o nosso aplicativo, o que vai acontecer? Vejo que a conexão vai dar tudo certo aqui em cima, está vendo aqui? Vamos aguardar um pouquinho, ó. Label 13 e o Label 4. Label 13, conectou. Ou seja, a conexão com o nosso IDTCP deu tudo certo. Só que, ó, o Connection, o nosso banco de dados, não conseguiu. Por quê? Porque o nosso servidor não está rodando. Ou porque teve algum problema, qualquer coisa, conexão ao banco de dados, não está conseguindo. Só que continua conectado. Se a gente clicar aqui, ó, está conectado. Beleza? Ou seja, a conexão com a internet está tudo ok. Porém, não deu certo aqui a questão da conexão com o nosso banco de dados. Ó, 7 é uma tentativa. A cada 5 segundos ele tenta de novo. Agora, se você simplesmente vier aqui agora, vamos executar ele. Ó, vejo que eu estou aqui dentro do project AIB com o IN32. Ou seja, estou aqui no meu servidor. Vamos ativar ele, certo? E vamos observar o que vai acontecer aqui, certo? Vejo que imediatamente aqui já está conectado, certo? Deu tudo certo, perfeitamente. Está certo? Claro, se eu fechar aqui, ele continua aparecendo conectado porque ele manteve, então, a última mensagem, o último texto aqui. Nós não modificamos esse cara aqui. Como esse cara aqui, ele parou por causa do falso aqui, ele não executou mais esse cara aqui. Por isso que ele manteve esse último texto. Então, agora, com isso, pessoal, vejo que nosso OPP não trava, não tem mais problema nenhum, certo? Está tudo funcionando. Então, tudo isso é importante para evitar que a tua aplicação pare aí no meio do nada e tu não saiba o que fazer, tá ok? E com isso, vocês viram como fazer para executar, então, duas, três coisas aí ao mesmo tempo, mais de um processo, usando aqui o timer. É muito interessante e vai evitar, então, que o teu aplicativo pare. Tu pode criar uma thread no braço separadamente também, mas vamos ser o mais prático possível aqui com vocês, tá bom? Um abraço, até mais e tchau.